DJ, William Dice, SC E de chinela até sentei pra mudar um pra ver se era real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral É que eu dou muito trabalho, que eu sou do rolê Já tô com 28, então tentando me entender É que eu sou meio bipolar, não sou de fazer buzz Gosto de barro baixo e sonho espanca do rosto Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra, aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra, a gente faz amor na nave Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra, aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra, a gente faz a mão na nave 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 DJ William Dice SC Já pensou se eu tivesse parado, desistindo no meio do caminho Quando a chuva escorria na pele, a mesma esparta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de exercer minha fé, expressar minha dor, chorando de joelho Lembrou do sonho, das artes, da firmaceira, lembreu Da pré-presário, dos opalhas, queima, tipo o meu Vim com a tua amigo meu, hipocrimia e de otário Vim com o preto na favela, vira empresário Tudo faz se meu irmão já chorou, o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor DJ William Dice Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível E me acha incrível quando cê olha pra mim E gosta se tá pra nascer O maluqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sonho sem ela Eu danço pra nossa fumaça E abraço no convencível E eu segurar minha mão Até o rodote ou a foto Se não tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Foda 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 Foda